Águias. Aleluia. Isaías capítulo 40, versículo 27 e em diante. Novas forças para os fracos. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é um Deus, é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Medite nessa reflexão agora. Um momento muito difícil para o povo de Israel. O texto de hoje serviu como encorajamento. O profeta Isaías lembrou aos que sofriam. Quem espera no Senhor voa como águia. Ou seja, é levado para as alturas pelo poder de Deus. Contudo, humanos que somos, queremos que todas as situações difíceis em que estamos envolvidos sejam resolvidas imediatamente. A sociedade nos ensina que precisamos de soluções rápidas. Estamos condicionados a exigir respostas imediatas. A espera não faz parte do nosso vocabulário. Em nosso relacionamento com Deus, queremos agir da mesma forma. Senhor, é agora. Quero a solução. Não vê que não posso esperar? Vem logo me ajudar. Acabamos tendo o mesmo tipo de comportamento que a sociedade onde vivemos. Faça-se tudo rapidinho. A palavra de Deus nos ensina algo diferente. Espera no Senhor. Deus não está esquecido. O nosso protetor está sempre alerta. Salmo 121, versículo 4. Ele nunca está cansado, precisando dormir um pouco. Além disso, conhece a situação em que vivemos. Ele sabe também que estamos rodeados por forças malignas que querem destruir o nosso relacionamento com Ele. Por tudo isso, Isaías, o profeta, encorajou o seu povo a esperar a ação de Deus. Mesmo em meio a situações mais difíceis, não podemos esquecer que existe um Deus muito poderoso. Ele mostrou como é quando Jesus Cristo vê o mundo. Não dorme e conhece as circunstâncias nas quais estamos envolvidos. Confia nele, não seremos desapontados. Quando você está disposto a esperar, Ele renovará suas forças e fará com que você suba as alturas como a águia. É assim que se sentem aqueles que têm suas forças renovadas, acima dos problemas, de modo que, esperar deles, com a ajuda de Deus, podemos descansar. Nem sempre os problemas desaparecerão, mas Deus nos eleva acima deles. Oh, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Deus é bom demais, Deus é lindo, Deus é forte, Deus é poderoso.